A esquadrilha da fumaça agitou o céu de três lagoas na manhã desta sexta-feira. A cidade comemora hoje 97 anos. Esquadrão de demonstração aérea deixou quem foi até a Lagoa Maior com os olhos fixos no show de manobras. O público se emocionou com a apresentação. A segunda vez ela que está vindo, a gente já viu outras vezes, muito bacana. Não está ansioso, trouxe a neném pela primeira vez para ela existir aí. Está ótimo, está muito boa. Está gostando? Ótimo, estamos. Muita emoção, sei lá, vocês são malucos, pirados. Muitos ensaios, né, vão sair essas coisas aí. As manobras arrancaram aplausos do público. A sincronia das aeronaves deixou a população orgulhosa pelo trabalho dos militares. Demonstra que o pessoal gosta do nosso trabalho, aprecia o que a gente faz. É um prazer muito grande, principalmente quando a gente tem uma recepção calorosa como essa. É importante para a gente ter esse reconhecimento, né, que a Esquadrilha da Fumaça demonstra no Brasil e no exterior. A Esquadrilha da Fumaça se despede com a última manobra, emocionando a população de Três Lagoas. A Esquadrilha da Fumaça